Olá, estamos de volta com mais uma aula do nosso curso de SketchUp. Nessa aula eu quero modelar com você a cadeira Kratz, do Gerrit Hietveld. Eu imagino que seja essa a pronúncia, é um holandês, um designer, e ele projetou essa cadeira. A história dela é que ele desenhou mais ou menos 30 modelos até chegar nesse modelo ideal. E eu vou utilizar ela como referência, as medidas podem não ficar exatas, eu tenho uma noção do tamanho dela. Mas pode ser que aqui, como a gente vai utilizar uma foto para modelagem, pode ser que não fique no tamanho exato. Mas é uma noção, uma ideia, né? Só para você representar aí no seu projeto, você pode pegar de repente um outro móvel e fazer a mesma função, tá? Então eu vou pegar aqui no câmera, adaptar a foto. Eu vou utilizar essa cadeira Kratz 2, aqui. A gente já viu aí o modelagem a partir de fotos, né? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é colocar aqui, ó, os pontos de fuga no meu projeto, no meu desenho. Eu vou colocar o vermelho aqui na profundidade da cadeira. Certo? Posso ajustar sempre um pouquinho mais. E o verde eu vou colocar nesse outro lado aqui. Pronto. Pode ser que eu precise fazer algum ajuste aí, né? Vamos ver como é que vai ficar. Até que ficou bom, né? Poderia melhorar um pouquinho. Para deixar esse azul o mais reto possível, né? Então vamos ver aonde pode ser mudado aqui na nossa perspectiva. Olha, ficou o mais próximo possível. E ele quase alinhou ali. Vamos ver o que dá para fazer. Deixar o... O vermelho um pouquinho aqui. Vamos dar uma roubadinha aqui no vermelho. Pronto. É isso aqui. Ficou bom. E eu consegui organizar o verde aqui no espaldar da cadeira, da poltrona, mais no assento. E na profundidade da cadeira aqui, nos braços, eu utilizei o eixo vermelho, tá? O ponto de origem eu coloquei aqui logo no início, que é da onde vão partir as medidas, ok? Então eu vou utilizar aqui, ó, o adaptar a foto, que já está ligado aqui no bandeja padrão. Vou clicar em concluído. Caso você, sem querer, utilize o Orbitar, você volta e clica na cena, cadeira Cratch 2. Ele voltou aí na sua cena original, tá? Então é o seguinte, eu posso pegar a minha trena, eu vou medir quanto tem aqui, ó. A minha cadeira está com 38 metros, né? Então está muito grande, eu preciso organizar isso aí. Então eu vou pegar um lápis, uma linha, vou desenhar aqui, ó, o comprimento total da cadeira, tá? Essa linha aqui, agora eu vou utilizar a trena, a dívida métrica. Vou clicar nas duas extremidades, ele está me dando 37 metros e 62. E eu vou clicar. Vou dar o comprimento novo dela. Essa cadeira tem aproximadamente 60 centímetros, então eu vou digitar 0,60, tá? Digitei 0,60 porque está em metros. E vou clicar no Enter. E ele vai perguntar, deseja redimensionar o modelo? Sim. Pronto, ele ficou pequeno, tá? Normal. Ele reduziu o tamanho. Vamos medir a linha novamente. Olha lá. 60, 0,60 metros. Então deu 60 centímetros aqui. Legal. Então eu posso começar a desenhar a minha cadeira, tá? Eu vou pegar uma trena e vou começar a jogar as guias aqui, ó. Mas antes disso eu vou usar lá nos estilos, eu vou trocar aqui, ó, no editar, vou trocar a cor das guias. Vou escolher uma guia entre o vermelho e o azul aqui, o magenta, tá? Vai ficar bem forte pra gente poder enxergar aqui as guias, tá? Vai ficar mais legal. Olha lá, enxerga um pouco melhor, tá? Não tanto, mas ficou um pouco melhor. Então eu vou utilizar aqui a minha trena e vou marcando aqui, ó, a profundidade da madeira, tá? Aqui a largura também, ó. A madeira tem dois centímetros, então vou aproveitar e já utilizar os dois centímetros, ó. Zero dois, legal. Vou desenhar agora o meu retângulo aqui, ó. Certo? Desenhei. Vou usar o puxar e empurrar. Até encostar aqui, ó. Pronto. Essa face aqui estaria já pronta, tá? A primeira face que eu desenhei aqui, ó. Volto lá. Na cena. Vou transformar isso imediatamente num componente. Eu vou transformar num componente que porque eu vou repetir ele do outro lado. Então qualquer modificação que eu fizer aqui ele já faz no outro. Então vamos chamar de madeira 01. Pronto. Vou aproveitar agora e mudar aqui, ó, já colocar a distância, né, dela. Vou copiar ela aqui com 60 centímetros, vírgula 6. Vou ver mais um clique no CTRL. Copiou. Pronto. Já vou deixar ela encaixada ali, ó. Aquilo que eu falei, né? Às vezes uma precisão aqui, ó. Muda tudo, né? Um pouquinho menor vai ficar, ó. Tá? Não vai ficar totalmente no 60. Mas se você quiser deixar no 60, dá pra deixar também, né? A gente pode utilizar aí o valor real da cadeira, tá? E aí vou continuar com a minha trena aqui, ó. Eu tô vendo aqui de baixo pra cima, aqui no eixo verde. Ó. Marquei a minha altura dessa madeira que eu tô fazendo. Dessa que vai sustentando o assento, tá? Tá me atrapalhando um pouco. Uma configuração aqui em janela. Informações do modelo. Unidades. Aqui, ó. É o ajuste ao comprimento. Ele tá com um centímetro, então ele tá me atrapalhando um pouco. Eu não tô conseguindo clicar e arrastar livremente, tá? Agora vai ficar um pouco mais fácil aí. Ó, ele podia ter ajustado um pouquinho melhor ali, né? Então vamos ver se a gente consegue lá arrumar esse eixo verde aqui. Descer ele um pouquinho mais, ó. Pronto, vai ficar mais próximo, tá? Clico em concluído de novo. Muito bem. Aqui eu vou desenhar de novo com dois centímetros. Isso aqui parece que tem um pouco mais de profundidade. Tem três. Vou desenhar o retângulo. Ó, tô desenhando o retângulo aqui, certo? Ó lá. E agora eu vou usar o puxar e empurrar pra empurrar ele lá pro fundo. Então eu vou posicionar de volta a minha cadeira aqui. Puxar e empurrar. Ó lá. Chegou certinho, ó. Certo? Vou transformar num componente também. Porque ela se repete do outro lado ali, ó. Então. Madeira. Zero dois. Já vou aproveitar e copiar, tá? Pegar aqui, ó. Mover e o control. Copiei. Aproveitei minha guia aí, ó. Não vou perder tempo, não. Beleza. Agora eu vou utilizar essa aqui de cima. Então chegou uma hora que eu tenho que excluir as guias aqui, ó. Já não dá mais, né? Tava muita guia. Não tá dando pra trabalhar. Então esse... O braço dela vem em cima dessa madeira aqui, ó. Pelo que eu tô vendo, né? Vamos lá nos estilos. Vamos desligar aqui, ó. Foto de primeiro plano. Né? Não. O... O... Foto de fundo, ó. Tá, eu acabei. E... Vou desenhar a largura dessa cadeira, tá? Desse braço do sofá. Então vou puxar daqui. Deu seis centímetros. Deu seis centímetros. Né? Tô usando aqui na base dela, tá? E aí vou dois cliques aqui pra poder marcar. Né? Então esse... Esse retângulo eu vou desenhar ele aqui agora, ó. E aí, ó. Tá? Aqui esse... Me engano um pouco aqui, ó. Essa... Vou esticar aqui, ó. Pronto, ó. Agora eu vou subir com vírgula zero dois também, tá? Subir aqui, ó. Vou transformar ele... Ele passou um pouco, né? Passou um pouco e eu tenho... Eu sei porque ele tá alinhado com essa aqui, ó. Mas são ajustes que a gente tem que fazer mesmo. Não tem jeito. Ah lá. Pô, agora ficou perfeito, ó. Então vou transformar num componente novamente. Madeira três, né? Madeira zero três. Ótimo. Agora eu já vou aproveitar e copiar pro outro lado, né? E vou tirar... Eu giro, eu tiro toda hora a foto do lugar, né? Porque fica mais fácil de trabalhar pra você copiar o objeto, ó. Então mover e copiar. Tá aí, ó. Tá posicionado lá. Agora falta a gente desenhar aquela do fundo. Aquela do fundo, ela... Ela tá afastada aqui, ó. Esses três mais dois. Então ela tá afastada cinco, ó. Cinco centímetros. Vou usar aqui, ó. Vamos ver se dá o cinco. Ó, cinco. Perfeito, tá? E aí vou colocar mais dois pra lá, ó. Vírgula zero dois. A profundidade dela eu vou usar aqui no verde, ó. Vou puxar o verde. No eixo vermelho. Não posso perder o eixo vermelho aqui, ó. Tá? Travei lá. Vou fazer até o final. Quinze centímetros ali, ó. Então o que aconteceu? Eu marquei aqui, ó. Posso desenhar com retângulo aqui a base dela, ó. Tá? Marquei lá no chão, ó. E aonde ela encosta? Ela encosta na parte inferior desse braço. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vou subir. Encostar na parte inferior aqui do braço, ó. Pronto, ó. Um pouquinho ficou diferente. Mas aí é aquele negócio. A gente dá uma ajustada nela aí, ó. Vamos ajustar antes, né? De fazer o componente aí. Puxar e empurrar. Vou ajustar aqui. Então o que eu tô achando agora? Um centímetro, tá? Então é essa madeira que tá errada. Essa madeira aqui, ó. Eu vou colocar com dois. Então ela tava com três, né? Vou colocar vírgula zero um. Vou diminuir o tamanho dela. E vou arrastar. Essa madeira aqui, ó. Que eu vou fazer um componente agora. Chamado madeira 04. Vou levar ela no lugar, ó. Certo? Pronto. Porque a cadeira tem que encaixar uma peça na outra, né? Não adianta também a gente não encaixar ela. Até que ficou bom, né? Ficou um pouquinho fora, mas... Dá pra... Considerando que aqui é uma foto, não tem problema nenhum. E aqui ficou afastado. Então vamos ter que arrastar de volta aqui. Pronto. Vamos copiar essa madeira. Pro outro lado. Vou clicar na ponta esquerda aqui, ó. Mover e CTRL. Copiei. Tá? Já vou copiando pra... Ficar... Já no jeito. Aquela madeira ficou no lugar certinho. Né? Muito bem. Agora... Eu vou utilizar aqui o meu transferidor. Porque eu preciso desenhar aqui na diagonal. Ela é inclinada. Tá? Então eu vou usar aqui o... O transferidor nesse ponto. Nesse canto aqui, ó. Tá? O transferidor. Clico nesse... Nessa aresta. E começo a rotacionar. Vamos deixar rotacionar aqui, ó. Até o ângulo ficar igual, paralelo. Com a minha foto. Pronto, ó. Marquei ali, ó. Certo? Pronto. Então eu vou desenhar com o lápis. A minha linha. Desenhar aqui, ó. Ela encosta ali no fundo, né? E a minha madeira tem dois centímetros. Então eu vou usar a treina de novo, ó. Vírgula zero dois. E eu posso fechar agora... Com linha... Também, né? Pegar... O transferidor novamente. Clico aqui... Na linha. Clico na linha... Cliquei no canto da linha. Cliquei na linha... Na minha aresta. Vou digitar aqui, ó. 90 graus. Pronto. Ele ficou 90 graus aqui, ó. Né? Era isso que eu precisava, ó. Aqui também vou precisar fazer a mesma coisa. Então eu vou clicar aqui no... Transferidor. Clico aqui no... Na extremidade. Clico na minha linha e giro... 90 graus. Pronto. Essa aqui é a minha... Linha. Olha lá. Fechou a face. Tá? Então eu vou pegar aqui... Vou puxar e empurrar. E vou puxar até encostar do outro lado. E vou... Transformar num grupo. Mas antes de transformar em grupo... Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Ela tá separada, né? Tem uma distância aí que eu vou utilizar a partir dessa aresta. Tá aqui, ó. 16. Vamos jogar aqui... 3. Entre 3 e 4, né? Tá mais pra 3 aqui, ó. Se considerar que ali ficou aquela diferença, né? Então vamos jogar aqui de novo, ó. Vírgula 15. A gente dá uma ajustada aí depois, ó. Vírgula 3 e... Vírgula 15. É isso aí, ó. Só o primeiro aqui. Deixa eu ver. Ficou com... Aproximadamente 16. Tá? Mas tudo bem, né? Vamos lá. A gente poderia... Com mais calma, arrumar isso daí depois, né? Vou desenhar aqui retângulos. E puxar e empurrar. Até... A face aqui, ó. Não apagou inteiro, né? Não sei porquê. Vou passar a borracha dele aqui. Aqui é a mesma coisa. Close Clicks. Pronto. E aí eu vou selecionar as 3 e transformar num... Aqui é grupo, né? Não preciso fazer componente das 3 aí, tá? Vamos voltar lá. Ela tem uma base aqui embaixo, ó. Tá? Então essa base aqui eu vou desenhar. Ela tem... Imagino que ela tem aqui uns 5, 6 de profundidade. Vamos ver. Por aí, né? A gente pode arrumar depois, tá? Então vamos usar 6 aí. Vou usar a treina aqui, ó. 0,06. E um retângulo aqui embaixo. O retângulo não tá indo. Vamos usar direito. Vamos virar aqui, ó. Mudar o ângulo. Retângulo. Aqui. Profundidade de 2, né? 0,02. Grupo. Eu acho que tá na hora de esconder as guias de novo. Já apagar. Excluir guias. Aí falta só... Uma parte da cadeira, tá? Vou utilizar aqui... O meu transferidor novamente. Vou usar essa face, ó. Bem esse canto, esse ponto, né? Cliquei. Clico num ponto aqui na vertical e começo a rotacionar. Pronto. Achei o ângulo que eu queria. E vou usar o lápis a partir daqui, ó. Finalizar minha cadeira bem aqui. Pronto. Então eu já vou tirar aqui, ó. Pronto. Vou usar o lápis novamente pra fazer o fechamento. Vou usar a trena aqui, ó. Cliquei na trena. E encostei na extremidade. Porque aí ele transfere essa extremidade pro outro lado. Aí eu vou pegar o lápis e... Viro aqui. Pronto. Vou usar... Vou ver e control. Encaixei no cantinho. Pego o lápis e fecho. Pronto. Aí fechou a superfície. Agora puxar e empurrar pro fundo. Vírgula zero dois. Bom, agora... Eu vou trazer a minha... A minha trena, a minha guia pra... Trazer as guias horizont... As guias na vertical aqui. Mas no plano inclinado, né? Não posso... Trouxe com quinze aqui. Mas não é quinze, né? Tem uma distância aí. Vou medir aqui, ó. É o dezesseis menos... Dois é quatorze. Trouxe, tá? Então eu vou usar a trena aqui, ó. Vírgula quatorze. Vírgula zero três. A gente trouxe aqui... Acho que foi vírgula quinze, né? Vamos medir. Quinze. Vírgula quinze. Mais três. Então, assim, eu desenho o retângulo. Pronto. Consego usar o puxar e empurrar. Mistério, né? Que não tá apagando, olha. Não tá... Atravessando a face. Mas tudo bem, né? Deixa eu te apagar aqui na raça. Legal. E aí tem uma... Vamos dar uma olhada lá na foto de novo, né? Tem aqui, ó. Atrás. Um fechamento, né? Um travamento. Pra esse... Pra esse encosto aqui. Ele tem aproximadamente seis. Eu vou usar os mesmos seis que eu usei agora há pouco. No travamento ali do assento, tá? Então... Opa. Não transformei eles em grupo ainda, ó. A importância de transformar em grupo, né? Pronto. Vou utilizar o retângulo aqui. Puxar e empurrar com vírgula zero dois. E transformo num grupo. Certo? Olha aí a minha cadeira crátis desenhada. Então eu vou editar, excluir guias. Eu vou lá no visualizar. Vou desligar os eixos pra não me atrapalhar, tá? E colocar ela na posição, ó. Ficou muito, muito parecida. Não ficou idêntica. A gente tem que considerar também que isso é uma fotografia. Estamos desenhando em cima de uma fotografia. Alguma coisinha vai ficar diferente mesmo. Mas eu consigo já usar isso aqui como uma referência, né? Você vê, a cadeira tem aproximadamente aí, acho que 60 por 60. Saiu com 62 de um lado e o outro saiu exatamente 60. Então ficou muito perto, tá? Dá pra utilizar aí tranquilamente pra fazer os seus mobiliários. Não dá pra desenhar agora e pegar as medidas pra execução. Isso eu não faria, tá? Mas eu consigo usar ela aí pra inserir no meu projeto e mostrar pro cliente. Aí tranquilo, daria pra fazer isso, tá? E aí uma questão de colocar materiais depois, a cor que você desejar, tá bom? Então nos vemos aí na próxima aula. Até lá!